Quer saber tudo sobre os principais tipos de rocha, magmática, sedimentar, metamórfica, suas principais características e também os principais tipos? Então, ó, confere aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Se também tá legal e tranquilo de boa, então tá, ó. Galera, é o seguinte, se vocês querem saber tudo sobre geografia, já política, atualidades, nesse vídeo, no caso, né, sobre rochas, seus principais tipos e características, não esquece, por favor, ó, se inscreve no canal, deixa seu like, isso ajuda bastante o vídeo a ter mais relevância, deixa nos comentários também os próximos temas que vocês querem e também um comentário, né, se você gostou, se você não gostou tal, que acho que isso ajuda bastante também pra gente ter um feedback se vocês estão gostando ou não, belezinha? Então tá, galera, ó, seguinte, na aula de hoje a gente fala um pouquinho sobre quais são os principais tipos de rocha, só que antes, propriamente, a gente tem que deixar claro o que é uma rocha, né, isso é bem importante, por quê? Ah, pra você, não é fácil, né, rocha é pedra. Não fale isso, tá? Por quê? Se você fala pra um geólogo ou pra um geógrafo que rocha é pedra, isso causa uma dor profunda no coração dessa pessoa, tá bom? O que que seria uma rocha? A rocha é a pedra, só que pedra no sentido coloquial e a rocha no sentido científico. Então, sei lá, você pode estar chutando uma pedrinha ali no meio da rua, só que, de verdade, ela é uma rocha cristalina, do proterozoico, etc, tal, tá bom? Então é que nem se eu falasse pra vocês, vai, ah, isso aqui é o solo ou é a terra? É a mesma coisa, só que é no sentido científico, no caso do solo, e a terra que é no sentido coloquial. Então, pra geografia, pra ciência geográfica, sempre chame de rocha, beleza? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, quando eu falo pra vocês de uma rocha, uma rocha nada mais é do que um conjunto de minerais. Então, por exemplo, vou pegar uma rocha que talvez seja bem conhecida de vocês, que é uma rocha chamada de granito. O granito, que ele tem um uso muito grande em pias, né, pode ser de cozinha, de banheira, etc. Pisos também, vários pisos de granito. É uma rocha bastante abundante, bastante resistente e bem bonita. Então, por isso que a gente tem bastante uso disso aqui. Só que o granito, como vocês podem perceber na fotinho que eu coloquei aí pra vocês, ele tem várias fases, vocês estão vendo? Que a gente consegue ver uma corzinha que é um pouco mais cinza, esverdeado, outra cor que é um preto, né, bem, bem escuro, e outro que é um branco mais transparente. Por quê? Cada um desses elementos, dessas corzinhas do granito, é um tipo de mineral diferente. Por exemplo, o granito, no caso, ele vai ser dividido em quartzo, que é essa coloração um pouco mais esbranquiçada, transparente. A gente tem o feudispato, que é essa coloração um pouco mais marrom, cinza, esverdeado, depende muito do feudispato que a gente tá falando. E a mica, que é uma corzinha um pouco mais escura, tá bom? Ou seja, você consegue achar na natureza mica separado, feudispato separado, quartzo separado. Só que quando você mistura esses três minerais, a gente fala que a gente vai ter uma rocha, uma rocha chamada de granito. Ah, professor, beleza, então, ó, uma rocha é um conjunto de minerais, mas que raio é um mineral, né? Um mineral nada mais é do que um conjunto de elementos químicos. Vou dar um exemplo aqui pra vocês do quartzo. O quartzo, por exemplo, a gente fala que é um silicato. Por quê? Porque ele tem bastante silício na sua composição, SiO2. Aliás, ó, dica pra vocês. Praticamente toda a nossa crosta terrestre é formada de silicatos, elementos ali, né, minerais, que tem silício na sua composição. Bom, então, toda rocha, toda rocha que você pegar, ela vai ser composta por uma série de minerais. Às vezes, essa divisão é bem clara, a exemplo de um granito. Às vezes, essa divisão não é tão clara assim, por exemplo, sei lá, de um basalto. Essas rochas, elas são super importantes porque muitas delas têm recursos minerais super importantes. E aí que a gente vai pegar, por exemplo, os chamados minérios. O que é um minério? Um minério é quando você tem uma concentração muito grande de um mineral que tem alto uso comercial. Então, por exemplo, vai, se eu acho um granito. Um granito, sei lá, tem muito feio de espato. Eu posso falar que é um minério de feio de espato? Não. Por quê? Porque o feio de espato não tem tanto uso comercial assim. Agora, se eu pego, por exemplo, a hematita. A hematita é uma rocha. Dentro dessa rocha hematita, existe muito do mineral ferro. E aí a gente fala, nossa, ali tem um minério de ferro, porque tem uma concentração de minerais muito grande que tem alto uso econômico. A bauxita, a mesma coisa. A pirolosita, a mesma coisa. A cassiterita, a mesma coisa. Todas essas rochas também podem ser encaradas como minérios, porque tem minerais altamente produtivos, altamente rentáveis para a construção civil, enfim, para a economia mundial. Tudo bem? Então, rocha, conjunto de minerais, que nada mais é do que um conjunto de elementos químicos. Tira um print aqui desse quadro, que eu acho que ele vai ser super importante para vocês. Pensando, então, nas questões das rochas, a gente pode separar em três tipos principais de rochas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Primeiro, o tipo A, que é a rocha chamada de magmática, também conhecida como ígnea, tá bom? Mesmo tanto faz. Uma rocha magmática, uma rocha ígnea, é uma rocha, ou seja, um conjunto de minerais, lembre-se, todos são conjuntos de minerais, que eles são formados a partir do resfriamento do magma. Como assim, professor? O magma é aquele material pastoso ali que está dentro, embaixo da superfície terrestre, embaixo da nossa litosfera. E quando esse magma se resfria, ele se solidifica, ele vai se transformar numa rocha. Essa solidificação, ela pode acontecer tanto em cima da superfície, quando vem a partir de um vulcanismo, por exemplo, quando acontece embaixo da superfície. Quando a gente fala de uma rocha formada em cima da superfície, a partir de um vulcanismo, movimento extrusivo, lembrando que a gente tem, galera, magma e lava. Magma nada mais é do que a lava debaixo da Terra, ou seja, a lava é o magma em cima da Terra, tá? A mesma coisa. A gente fala aqui, ó, uma rocha intrusiva ou plutônica. O que é isso, uma rocha intrusiva ou plutônica? É uma rocha que se resfriou em altíssimas temperaturas. Se resfriou, como o próprio nome já fala, embaixo da superfície, tá bom? O maior exemplo que a gente pode ter de uma rocha extrusiva seria o granito, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês porque, geralmente, o vestibular ou a sua provinha de colégio, ela vai cobrar sempre os mesmos exemplos de rocha sedimentar, rocha cristalina, rocha magmática e tal. Sempre a mesma coisa, tá? No caso de uma rocha intrusiva, é sempre o granito. Quando a gente fala de uma rocha vulcânica, ou seja, uma rocha que se formou pela extrusão de materiais, pelo vulcanismo, a gente vai falar aqui do basalto. O basalto é o maior exemplo que eu posso dar pra vocês de uma rocha extrusiva. Talvez, só pro desencargo de consciência, vou colocar aqui, ó, possa aparecer também o famosíssimo diabásio, tá? O diabásio também tem uma formação. O granito, que nem eu falei também, muito usado em bancadas, pisos, na construção civil mesmo. O basalto é uma rocha vulcânica, que ela é uma coloração meio preta avermelhada, assim, tá? Aliás, dica, geralmente quando a gente tem uma área que foi formada, o solo ali foi formado por rocha vulcânica, geralmente é uma área de solo muito fértil. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve na era mesozoica, ou seja, há bastante tempo atrás, uma extrusão, tanto no norte do Paraná como no oeste paulista, que deu origem a uma rocha preta avermelhada. E aí, essa rocha intemperizada se transformou num solo, e esse solo é cobrado nos vestibulares porque é um dos solos mais férteis do Brasil, que é o famosíssimo solo de terra roxa. Também conhecido como nitossolo, é o nome científico dele, tá? A terra roxa ou nitossolo, ele tem esse nome por quê? Porque é roxo? Não, porque é vermelho. Só que os italianos que aqui plantavam, falavam assim, nossa, terra roça, roça é vermelho pra eles, né? Então, terra vermelha, só que a gente já portuguesou pra terra roxa, a entrada de terra vermelha, tá? Só que a terra, ela é avermelhada, e ela é muito, muito fértil, também por ser uma rocha vulcânica. Tudo bem? Geralmente, a rocha magmática, ela é a mais antiga de todas, e é mais resistente. Lembre-se que a gente discutiu isso na aula passada, que eu falei pra vocês sobre geologia, né? A formação do planeta, as eras geológicas. A gente discutiu que uma rocha, a crosta terrestre, a litosfera terrestre, ela se formou a partir do resfriamento do magma. Lembra que é como se a terra, ela fosse um mingau gigantesco, que ficou ali paradão, e aí a casquinha superficial se resfriou primeiro. Esse resfriamento da casquinha superficial é que vai formar a nossa litosfera, toda ela feita de rocha magmática, tá bom? Por isso que a gente fala que é a mais antiga de todas. A nossa crosta terrestre, a nossa litosfera, é formada de rocha magmática. É a mais abundante com toda certeza também. E é a mais resistente, é um material sólido, é um material maciço. Se você pega, por exemplo, um granito, um blocão de granito, paralelipípedo, por exemplo, é granito. Pega um blocão de granito, tenta quebrar esse blocão de granito na mão, assim, dando murro no blocão de granito. Não faça isso, tá? Porque se você fizer, com certeza vai machucar bastante você. E aliás, de novo, por isso que é bastante usado na construção civil. Porque além da beleza ímpar, né, que tem alguns tipos de rocha, eu particularmente sou apaixonado por rocha, além da beleza ímpar que tem, ainda é extremamente resistente, tá bom? Quando a gente pega uma área de rocha cristalina, uma área de rocha magmática, perdão, existe a possibilidade de exploração de minerais metálicos. Ah, entendi, o Ricardo falou que sempre, então, que tiver, sei lá, um granito ou coisa que o valha, vai ter ali ouro, ferro, alumínio, estanho, manganês, prata, não falei isso, tá? O que eu tô falando é, quando você faz um esboço geológico, vamos pegar, por exemplo, o caso do Brasil, você vai lá, o esboço geológico brasileiro, você percebe que tem áreas de bacias sedimentares e áreas de rocha cristalina, predominantemente aí rochas magmáticas. Para você explorar minerais metálicos, tenha certeza que, nessas áreas de bacias sedimentares não vai ter. Então você pega, por exemplo, vai, no Oeste Paulista, toda uma bacia sedimentar do Paraná, não tem recursos de minerais metálicos ali. Agora, você pega as regiões serranas, que são majoritariamente rocha cristalina, rocha magmática, existe essa possibilidade. Você pega, por exemplo, as Serras de Minas Gerais. Minas é um estado extremamente rico. A Serra do Navio, lá na Mapá, extremamente rico em manganês. A Serra dos Carajás, no Pará, extremamente rico em ferro, tudo, né? Aliás, dica, galera, o Pará tem tudo que você possa imaginar de recurso mineral. Então, quando você faz um esboço geológico do tipo de rocha, percebam, existe a possibilidade de exploração de minerais metálicos em rochas magmáticas. Se vocês se lembram direitinho, na aula de Eras Geológicas, eu até falei pra vocês que, principalmente em rochas cristalinas, rochas magmáticas, do Proterozoico, ou seja, as do Precambriano, mas as não tão antigas quanto as do Arqueano, tá bom? As do Proterozoico, existe a grande possibilidade de você encontrar ferro no hematita, de você encontrar bauxita que você extrai o alumínio, de você encontrar caceterita, piroluzita, dentre outras rochas bem legais de usos econômicos. Belezinha? Galera, tira um print aqui, ó, que acho que vai ser bem importante pra vocês. Outro tipo de rocha que a gente tem é a rocha sedimentar, tá? Essa rocha aqui, ó, rocha sedimentar, como o próprio nome já diz, é formada a partir da compactação de sedimentos. Ah, pessoal, que legal, é sedimento. Nem sei o que... Então, o que é sedimento, né? Sedimento nada mais é do que fragmento de rocha. Então, por exemplo, quando eu falo pra vocês a areia. Areia, qual que é a fórmula química da areia? Não existe fórmula química da areia, porque existe areia de, sei lá, granito, de basalto, existe areia de quartzo, areia de qualquer coisa. Areia não é a fórmula química de alguma coisa. Areia é o tamanho de alguma coisa. Quando eu falo pra vocês de sedimentos, esses fragmentos de rocha, a gente pode dividir em argila, quando for bem pequenininho, vou colocar aqui pra vocês, o silt, um tamanho intermediário, e areia, que é o maior sedimento de todos. Meu Deus, professora, areia é o maior sedimento de todos? Exatamente. Então, imagina o resto, né? Tá bom? Então, são pedacinhos de rocha bem pequenininho. Tanto que, por exemplo, quando você vai pra praia e inventa de jogar bola na praia, quando você toma aquele rola, sabe, naquele montinho de areia, areia, eu já vou falar pra vocês, você fica todo ralado, não fica? Claro que fica, você tá caindo um monte de rocha, um monte de fragmento pequenininho de rocha. Então, você se esfrega, se rala inteiro, aí você entra no mar naquela água salgada, fica aquela sensação bem gostosa no seu joelho todo ralado e sanguentado. Delícia, tá, galera? Recomendo que vocês experimentem isso. Quando eu falo pra vocês, então, de fragmento de rocha, dica, aliás, né? Areia da praia. De verdade, galera, não é o termo mais correto pra gente se usar, tá bom? De verdade, areia da praia, na verdade, são um monte de sedimentos diferentes. Tem ali argila, silt, areia, inclusive. Então, por exemplo, eu tenho um enteado que eu já ensinei pra ele, ó. O certo não é você falar que vai fazer um castelinho de areia. Você tem que falar que vai fazer um castelinho de sedimento. Porque ali naquele monte de sedimento tem argila, silt, areia. Se você falar que vai fazer um castelinho de areia, os outros sedimentos ficarão bem chateados com você. Pode ter toda a certeza. Tudo bem? Então, ó, na praia não existe areia. Existem sedimentos como um todo, tá? Uma série de fragmentos de rocha. E como que a gente vai formar, então, uma rocha sedimentar? Esse monte de fragmentos todos separadinhos, eles começam a se compactar e isso forma uma rocha. Como assim, professor? Imagina o seguinte, ó. Temos aqui uma montanhinha. Professor, cemitério aqui? Não, não é cemitério, tá? Essa cruzinha tá indicando pra gente que aqui existe a presença de uma rocha cristalina, a presença de uma rocha magmática. É uma convenção da geografia, uma convenção da geologia. Então, sempre que você observar numa esqueminha, por exemplo, numa questão que existe cruzinha no relevo, admita que é uma rocha mais resistente, é uma rocha mais antiga. Aí, vai lá, começa a chover aqui, ó. Nossa chuvinha esquemática. Zéu aqui, ó. Chuvinha, chuvinha, beleza. Quando chove, concorda, galera, aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Na verdade, o melhor ditado seria água mole em rocha mais resistente, tanto intemperiza fisicamente que causa erosão. Já vamos entender por quê, ó. Aqui, tá causando porrada nessa rocha, não tá? Essa porrada pra geografia, a gente vai chamar de porrada, né? A gente vai chamar de intemperismo. Então, essa aguinha aqui, ó, essa chuva, ela tá desgastando a nossa rocha. Ela tá provocando intemperismo nessa rocha. E aí, essa rocha, que era toda maciça, né? Pode ser um basalto, pode ser um granito, ou sei lá, ela vai toda formar uma série de sedimentos pequenininhos, e esses sedimentos, eles vão começar a cair numa área mais baixa. Então, aqui a mesma coisa, né, ó. Tá formando o sedimento, tá formando o sedimento e esse sedimento vai começar a ir pras áreas mais baixas pela ação da água, da chuva, dos rios, do vento, a própria gravidade, né? Esse movimento do sedimento cair, do sedimento ir pra outro lugar, em geografia, a gente vai chamar de erosão. Então, galera, muito cuidado, ó. Não confundam intemperismo com erosão. O senhor pode deixar que eu não vou confundir porque eu não sei quem é nenhum dos dois, né? Então, anota aí, ó. Intemperismo é desgaste, erosão é transporte. Intemperismo, desgaste, erosão, transporte. Intemperismo, desgaste, erosão, transporte. Beleza? Aí, vamos lá, ó. Os sedimentos, eles começam a se acumular nesse local mais baixo. Eles vão se acumulando, vão se acumulando, acumulando, acumulando. Galera, depois de milhões e milhões de anos, desse monte de sedimento aqui, ó, compactado, desse monte de sedimento sofrendo altíssimas pressões, esse monte de sedimento, ele se compacta e forma o que a gente vai chamar de uma rocha sedimentar. Caso, por exemplo, vai, vamos dizer que aqui o sedimento formado é majoritariamente de areia. Essa areia veio de um basalto. A gente fala que vai se formar um arenito basáltico, porque é um monte de areinha que vai se juntando que vem a partir do basalto. Pode ser um argilito granítico. Pode ser, galera, qualquer coisa, tá bom? Ou seja, esse monte de sedimento se acumulando, ele vai dar origem ao que a gente vai chamar de uma rocha sedimentar. Por mais que uma rocha sedimentar tenha sofrido pressão durante milhões de anos, ela nunca vai ser tão resistente como uma rocha cristalina, como uma rocha magmática. Então, ó, as rochas sedimentares, de maneira geral, elas são mais recentes, porque elas se formaram a partir de uma rocha magmática e elas são menos resistentes. Por quê? Quando você pega uma rocha sedimentar na sua mão, é um monte de farelinho compactado. Se você faz zéon, se você quebra assim, ela esfarela na sua mão. Tenta pegar um arenito, por exemplo, e ficar fazendo assim, esfregando ele na sua mão. Você vai ver que vai sair um monte de areia na sua mão, um monte de sedimento na sua mão. Uma rocha sedimentar, ela é muito menos resistente, principalmente se for um arenito. O arginito, ele é até um pouquinho mais resistente, mas o arenito, meu Deus, se dissolve muito fácil. Tá bom? Quando a gente pega aqui uma rocha sedimentar, existe a possibilidade de exploração de combustíveis fósseis? Porque imagina, se tivesse, por exemplo, lenha aqui acumulada, esse monte de sedimento caindo em cima dessa lenha, há a possibilidade de transformar em carvão mineral? Se fosse numa área submarina, por exemplo, existia a chance de formar petróleo e gás natural? E mais, vamos imaginar que começa a chover aqui, ó, na rocha sedimentar também. A rocha cristalina, a rocha magmática, ela é impermeável, então aqui vai ter temperismo. Mas a rocha sedimentar, ela nada mais é do que um monte de sedimento colado no outro, né, ó, como se fosse assim, ó, um monte de sedimento colado no outro. Quando começa a chover, a água da chuva, ela vai penetrando no poro dessas rochas e vai acumulando, que nada mais é do que a gente falar que aqui no meio dessa rocha sedimentar pode vir a formar um aquífero. Ah, professor! Aliás, ó, muita gente, assim como eu, confesso, tá, acho que vocês pensavam dessa maneira também. A gente sabe que existe, por exemplo, o aquífero guarani, o aquífero alter do chão, o aquífero guarani no sudeste, né, principalmente, pegando também o Equador, o Equador não, perdão, o Uruguai, Argentina, o Paraguai, o Brasil também, né, mais da metade tá no Brasil, e o alter do chão. Muita gente pensa que é como se fosse, sei lá, um lago subterrâneo, que se você cavar, você consegue nadar. Não é isso, tá? O aquífero guarani, o aquífero alter do chão, nada mais é do que água acumulado no poro dessas rochas, tá bom? Mesma coisa o combustível fóssil. É aquele petróleo, aquele gás natural, é o carvão mineral um pouco diferente, mas sempre acumulado no poro das rochas, beleza? Os maiores exemplos que a gente tem aqui, ó, é o arenito, que pode ser basáltico, etc. O arginito e também o calcário. O calcário é muito associado à formação de cavernas. Pra você formar uma caverna, você tem que ter a água penetrando no poro das rochas. Tem que ser uma rocha sedimentar, principalmente o calcário. Belezinha? Pode dar um print aqui nessa lousa, ó, que ela vai ser bem importante. E pra finalizar, o nosso último tipo de rocha que é a rocha metamórfica, tá bom? Pra vocês entenderem a diferença, eu costumo falar, ó, a rocha sedimentar é como se fosse uma mudança física na rocha. Como assim? Você tem uma rocha grandona, uma rocha magmática, ela foi se intemperizando, foi batendo, né, foi quebrando, ela se fragmentou em vários pedacinhos, acumulou em outro lugar e formou uma rocha sedimentar. Mas ainda com a mesma composição química da rocha inicial. A rocha metamórfica é um pouco diferente. A rocha metamórfica é como se fosse uma mudança química dessa rocha. Então, quimicamente, essa rocha se modifica, tá? Como assim? Aqui tá a definiçãozinha, né? Formada a partir do metamorfismo com altas pressões e altas temperaturas. Então, imaginem vocês que eu tenho ali um granito, por exemplo. Aquele granito, ele fica submetido a altíssimas pressões e altíssimas temperaturas. Vocês ainda se lembram, né? Claro que se lembram. Quais são os minerais que formam o granito? Mica, quartzo e feodospato. Se a gente pegar esses três minerais, eles podem, por essas altas pressões e temperaturas, se reorganizarem ou então um deles desaparece, se modifica, transforma em outro e a gente vai ter uma mudança química dessa rocha. Por exemplo, se a gente tem um granito e submete ele a altas pressões e altas temperaturas, a gente vai transformar ele num gnaice, uma rocha metamórfica. Então, a rocha metamórfica não é que tem uma rocha grandona e ela se transforma em vários pedacinhos para depois acumular. É uma rocha grandona que continua grandona. Não há alteração física da rocha. Ela não fragmenta nem nada. mas ela se rearranja mineralogicamente. Graças às altas pressões e temperaturas, tem um rearranjo mineral que vai transformar aquela rocha pré-existente em uma outra rocha. Tá bom? Geralmente, essas zonas onde acontece o metamorfismo, obviamente, são zonas de alta pressão e temperatura. Professor, qual região que pode acontecer metamorfismo? Não estou falando que só acontece lá, mas onde geralmente acontece. nas áreas, por exemplo, de contato de placas. Geralmente, as áreas de contato de placas tectônicas ou áreas que são muito sujeitas a vulcanismo, existem rifts, falhas, por exemplo, tectônicas, geralmente são áreas onde ocorrem mais rochas metamórficas. Os maiores exemplos que a gente tem é o gnaice, o mármore e a ardósia. O gnaice, como eu falei para vocês, o vestibular geralmente associa ao granito, que o granito quando metamorfizado se transforma no gnaice. O mármore, ele vem do calcário e ele tem uma riqueza assim, porque ele é muito, muito bonito e ele tem um uso comercial muito grande, tem o mármore preto, mármore branco, etc, muito, muito bonito. Aliás, é um pouquinho mais caro geralmente que o granito. Está certo que depende muito também, mas geralmente é um pouco mais caro, aquele mármore bonitão, carrar ali, tal, bonitão. E a ardósia. A ardósia também tem um uso bastante significativo, principalmente como piso, tá bom? E aquele piso que geralmente quem já teve sabe, aquele piso bem da garagem ou então do quintal que quando chove você insiste em jogar bola, desabafo, você vai lá e escorrega bastante nele assim, bate a cabeça, é um trauma gigantesco, tá bom? Mas a rocha metamórfica então é uma transformação química dessa rocha. Belezinha? Tira aqui, galera, que eu tenho que falar para vocês ainda sobre o famosíssimo ciclo das rochas. Então, ó, print na tela. Para a gente finalizar e eu conferir se você realmente entendeu tudo sobre ela, dos tipos de rochas, principais características, processos de formação, eu preciso construir com vocês aqui o chamado ciclo das rochas. O que seria isso? Basicamente, dando um pequeno spoiler, no mundo das rochas tudo é permitido, tudo se transforma em tudo, só que nada vira magmático. Professor, como assim? Vamos entender, ó. Imagine vocês que eu tenho uma rocha magmática. se essa rocha magmática sofrer, por exemplo, muito intemperismo, ou seja, muito desgaste, essa rocha magmática ela pode erodir, esse sedimento ele erode, se compacta em outro lugar, formando uma rocha sedimentar, ou seja, uma rocha magmática, um basalto, um granito, se transforma numa rocha sedimentar. Se eu tiver uma rocha magmática e essa rocha magmática sofrer altíssimas pressões e altas temperaturas, ou seja, o nosso famosíssimo metamorfismo, essa rocha também ela vai se transformar numa rocha metamórfica, a exemplo do granito que se transforma, por exemplo, num gnaice. Quando a gente pega o exemplo de rocha sedimentar, imagina, por exemplo, vou até apagar, só um desenho aqui pra vocês. Imagina que nós temos todo o nosso litoral brasileiro, ele é todo formado por grandes serras, a famosíssima Serra do Mar. Aí você vai lá, Zéu, chuva aqui, chuva na Serra do Mar. Começa a chover, 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 vai entemperizar todo esse granito. Vai formar sedimentos, esses sedimentos, eles tendem a se acumular no nosso litoral, formando o que a gente conhece erroneamente como a areia da praia, ou na verdade os sedimentos da praia. Ou seja, os sedimentos da praia, eles são formados tanto por um temperismo que acontece aqui no oceano, não vou mentir, mas grande parte do temperismo que acontece no continente, tá bom? Principalmente na nossa Serra do Mar. Tá, professor, beleza? Só que se eu tiver uma rocha sedimentar, eu posso, por exemplo, submeter ela a altas pressões e temperaturas e fazer ela virar uma rocha metamórfica? Galera, não só pode, como vai acontecer. Uma rocha sedimentar, se ela passar pelo metamorfismo, ela vai se transformar numa rocha metamórfica. Da mesma maneira, se eu pegar uma rocha metamórfica e submeter ela a um temperismo muito significativo, essa rocha sedimentar, essa rocha metamórfica, ela vai se transformar em uma rocha sedimentar. Agora, imagina, por exemplo, que eu já tenho uma rocha sedimentar, tem ali um arenito. Só que aquele arenito, ele fica disposto à ação dos agentes do temperismo. Chuva, mudança de temperatura, ação do homem, pode ser também. Essa rocha sedimentar, ela pode sofrer um novo intemperismo e se transformar em uma outra rocha sedimentar. Credo, professor, existe isso? Claro que existe. E uma rocha metamórfica, sei lá, uma ardósia, se a gente submeter ela a altíssimas pressões e altíssimas temperaturas, essa rocha metamórfica, ela pode se transformar também em uma outra rocha metamórfica. Ou seja, eles são bem liberais, essas rochas, né? Tudo troca com tudo. Tudo, tudo funciona com tudo no mundo das rochas, tá? Essa é a ideia. Professor, tudo mais ou menos, né? A gente está vendo, por exemplo, uma rocha sedimentar se transformar em uma rocha magmática? a gente está vendo uma rocha metamórfica se transformar em uma rocha magmática? Aí não, né? Por quê? Porque para se transformar em uma rocha magmática, assim como o próprio nome já diz, tem que vir pelo restriamento do magma. Ou seja, não existe como um, sei lá, arenito se transformar em um granito diretamente. A não ser que esse arenito, por exemplo, ele sofra algum processo nas placas tectônicas. Ele junte no magma, ele sofre uma subdução e mergulhe no magma, ele se funda, se transforma em magma e depois ele renasça com uma rocha magmática. Aí pode. Mas eu vou até colocar com um pontilhado aqui, ó, e com uma cor diferente, porque não é direto o processo, tá? Uma rocha sedimentar para se transformar em magma, perdão, em magmática, ela tem que primeiro virar magma, aí depois ela se resfria e transforma em rocha magmática. A rocha metamórfica é a mesma coisa. Não existe rocha metamórfica que se transforme diretamente em rocha magmática. No mundo das rochas, tudo é possível, só nada vira magmático, pelo menos não diretamente. Beleza? Estamos entendidos, galera, os tipos de rocha, características, os principais exemplos? Com essa aulinha, eu tenho certeza que você gabarita 100% dos exercícios que você vê pela frente. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, isso é super importante, tá? Que eu vou responder aqui para vocês. Se não, me procuram no meu Instagram também que eu vou responder, arroba prof. Ricardo Marcílio. Compartilha para mais gente essa aula, que isso ajuda bastante o canal. Deixe seu curtir, que isso é super importante também, aumenta a relevância do vídeo. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela companhia durante a aula. Beijos, abraços e tchau. E até o próximo vídeo. Falou! E aí, tchau. E aí, tchau.